Música Fala galera, Adriano Micina, Daniel Coimbra, Atmosphere de Chikundô Hoje iremos tratar de uma aplicação do lapisal para guarda espelhada Hoje iremos aplicar lapisal para o que é conhecido como orthodox stance, kickboxing stance, striking stance ou mirrored guard A aplicação do lapisal com a guarda esquerda na frente Vou iniciar com um frontal na tíbia e um backfist criando-se o reference point Daqui eu lanço um lapisal e começo o processo do box E volto para a guarda Reparem que a partir do reference point criado pelo backfist Eu lanço aqui o lapisal, existem algumas tendas internas que eu posso utilizar Como por exemplo, eu utilizo aqui o crossbody Posso voltar com o hook, posso voltar de novo com o backfist Utilizar inúmeras ferramentas do box para minar o adversário nessa guarda Notice that our guards are mirrored His is the Jeet Kune Do stance and mine is the kickboxing stance A low straight kick distracts the opponent while a backfist establishes the reference point Then a lapisal creates a range of possibilities for kickboxing combos For example, a crossbody followed by a hook Recover stance Recover stance Recover stance Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma